No vídeo de hoje, gente, a gente vai transformar o quarto da Emily Vick em uma praia. A questão é que hoje eu não estou no vídeo. Cadê você? Não, no vídeo você tá falando aí. Eu tô aqui. Precobê! Precobê! Como eu já informei pra vocês sem querer, né, gente, vamos lá. Hoje, vocês dois vão transformar o quarto da Emily Vick em uma praia. Vocês vão por areia, vão por plantas, vão por uma piscina, ah, né, porque tem que ter má. Mas eu tenho uma pergunta. Qual? E se der ruim, vai ser a culpa de quem? Porque eu não quero estar aqui. De vocês dois. Hoje, eu não estou muito bem, sabe? A rede da celular já está meio mal. Eu estou meio, assim, acabadinho. Então você passa esse cargo pra gente? Passo. Hoje, vocês vão ser os reis das toagens. Hoje, vocês precisam pensar como eu. A gente vai pensar... Acho que não. Boa sorte a vocês. O plano é de vocês. Se vocês passarem no teste, eu não trolo vocês por uma semana. Vamos lá, amiguinho. O que que tem na praia? Não tem rato na praia, não. Na praia tem água, areia, coqueiro, coco, sol. O que mais? Peixe. Peixe. E sol. Então a gente vai ter que comprar tudo isso. É o seguinte, amiguinho. Eu comprei um vídeo... Eu comprei uma piscina aqui pro meu canal. Eu tenho vídeo da piscina lá no canal. E é o seguinte. A gente já tem a água. Não, a gente tem a piscina. Não, a gente tem a piscina. A água ainda vai vir. Entendeu? Porque a gente ainda é piscina. Mas a água vai na piscina. Então já que a gente tem a água, a gente precisa só comprar areia, peixe, coqueiro, coco. Só que é o seguinte. A Emily, ela está lá na sala. Deixa eu tentar filmar pra vocês. Vai lá, vai lá. Deitada ali, em frente ao voo e tudo mais. Então a gente tem que passar ali bem discreto. Vai, amiguinho. Discreto, discreto. Discreto. É discreto. O que é isso, gente? O que é isso, gente? É discreto. O que é isso, gente? O que vocês estão fazendo? Foi bem discreto. Gente, passei. Robson, Robson! Você tinha que ter sido discreto assim. Ela vai descobrir. Oi, amor. Você está bem? Vocês estão saindo sem isso? A gente está indo ali comprar um papel higiênico, né? Papel higiênico. Papel higiênico. Eu fui no banheiro e esqueci. É, está morrendo. Ai, amiguinho, vamos lá. Porque a gente precisa comprar várias coisas. Assim que a gente chegar lá no lugar que a gente vai comprar as coisas, a gente volta. O que foi, Robson? Eu não faço que as coisas me rodam, então eu não vou correr. Vai ficar pra trás, então. Alguns momentos depois. Chegamos aqui no primeiro lugar, gente. E o primeiro lugar é um lugar que vende boias. Porque, tipo assim, a gente vai comprar algumas boias pra deixar em volta do quarto. Pra ficar bem legal, porque praia tem boias. O que é isso, gente? E tem caras bonitão, que nem o Robson. Então é o seguinte, amiguinho, qual boia que a gente vai levar pra, tipo assim, ficar lá na cama e tudo mais? Isso é foguete, tá bom? Tá, então a gente leva essa piscininha. Só que eu acho que tem que ter uma boia mais minimalística. Minimalística? Minimalística. Tipo esse jacaré. Olha isso que legal. Mas é minimalística. Esse jacaré não é minimalístico. O que é minimalístico? Enfim, gente, a gente vai estar escolhendo aqui algumas boias e aí a gente mostra pra vocês quando a gente escolher. Amiguinho, o que foi? Fizeram a sua boia? Por quê? Dragão. Prontinho, rapaziada. Já escolhemos tudo que a gente vai levar e eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui a gente comprou aqueles baldinhos de meio que fazer um castelo na areia, sabe? Aí a gente vai pegar e vai colocar na areia pra ficar bem praia. Pegamos também essa boia aqui, ó, pra colocar na água lá, na praia, né? E também pegamos essa tartaruguinha. Porque, tipo assim, não vamos pegar muita coisa também, né? Porque senão fica só de boia e não fica praia. E o que mais? E o gran finale. Gran finale. Acabar com a gente. Aí não leva. O que que é? Nós vamos jogar água, né? Vai ficar bem vibe praia, né? Bem vibe expulso, né? Então é isso, gente. A parte decorativa da praia lá no quarto vai ser isso daqui. Que vai ser as boias, a arma que vai dar o tchan e os negocinhos na areia. Agora a gente vai comprar o ponto principal que é a areia, que eu não faço ideia onde esteja. Será que a gente vai ter que pegar na rua? E como é que a gente vai comprar água? Então é isso, gente. Dessa loja aqui a gente já vai na loja ou lugar que a gente vai tá pegando a areia. Em 3, 2, 1. Prontinho, rapaziada. Já estamos aqui na próxima loja, que é uma loja de construção. Aqui a gente tá pegando quatro sacos de areia pra gente tá colocando lá em cima da cama. E a gente comprou também, pra não ser expulso nem desintegrado do mundo, a gente comprou uma lona pra colocar em cima da cama e não sujar nada. Vai ter a praia, vai. Mas não vai sujar nada pra gente não ter problema. Então agora é simplesmente a gente levar tudo pra casa, distrair a Emily, né? Porque ela não pode ver isso aqui tudo. É verdade? E aí a gente vai começar a montar a praia. Prontinho, rapaziada. Já chegamos em casa. Descarregamos toda a mercadoria que a gente tinha comprado. E agora a gente foi partir lá pro quarto da Emily pra começar a montar a praia. E eu reparei aqui, gente, que uma coisa que faltou realmente foram as plantas, os cocos. Mas já tem aqui. Então simplesmente eu vou tá pegando isso daqui também. Porém depois, né? Vamos montar a primeira parte lá pra não sujar o quarto. Colocar areia, colocar a piscina. E aí sim a gente começa a decorar a praia. Coloquei tudo aqui. Ah, você não vai ajudar não? Pra pegar lá as coisas? Bota aí eu chamando ele. Robson! Robson! Oh, Robson! 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 Oh, Robson! Tá vendo? Não chamou. Então é isso, gente. Chegou o grande momento da gente começar. A primeira coisa que eu falei pra vocês que a gente vai começar a fazer, que a gente vai começar a fazer, é forrar primeiro todo o quarto pra gente não ser expulso. Vou dar uma forrada aqui, meu filho. Um plástico. Então fiquem aí com o time-lapse. Prontinho, rapaziada. Eu montei aqui a parte da água. Não, não, não montamos, né? Pode colocar o replay aí. Eu montei. Simplesmente pra quem não tá entendendo. Sim, pra quem entendeu, já entendeu. Mas pra quem não tá entendendo, eu forrei toda essa parte aqui, porque em frente à cama a gente vai lotar de água. Ou seja, literalmente vai virar uma praia. Olha isso, aquela parte ali eu tampei pra ficar levantado. Então isso daqui vai ficar meio que uma piscina na frente da cama. E a gente vai tá montando a praia aqui. Véi, eu tô falando, eu sou muito inteligente. Mas antes de começar a jogar água, né? Porque a água aqui eu acho que é o último. A gente agora vai começar a montar a praia. Jogar areia aqui em cima da cama. E depois a gente vê o que vai faltando, vai colocando e criando a nossa praia. Eu tô cansado. Você fala que eu não faço nada? Eu tô deixando a nossa praia cheirosa. Vamos começar aqui a colocar areia em cima da cama. E aí a gente volta novamente. Aqui é essa parte que eu já expliquei o que vai ser pra vocês. Gente, eu tô falando sério. Esse aqui é o vídeo mais impactante do YouTube. Bom, rapaziada, colocamos. Agora sim o Robson fez alguma coisa. Colocamos aqui a areia na cama. E se liga nisso aqui, gente. Tá igualzinho praia. E o Robson, vou confessar que ele teve uma ideia boa. Ele simplesmente tá pegando aqui o controle da TV. E ele vai colocar um cenário aqui de praia com som de praia. Olha lá, ó, ó. Cadê? Ó! Ou seja, além de ter areia, ter água, ainda tem o cenário. E o barulho do mar. A gente é muito inteligente. E ainda um sereio pra cantar. Estragou tudo. Agora que a gente já colocou areia ali e tudo mais, vai começar a decorar, sim. Começar a colocar as boias, os brinquedos. E depois a gente vai colocar o gran finale, que é a água em volta da cama. Dá pra parar? Então vai lá, amiguinho. Decora. Coloca a tartaruga aqui, ó. A tartaruga lá no fundo. E o outro brinquedo. Ó! Já deu um cenário. Mas peraí. Olha aí, na areia. Tinha que ser na água. Mas enfim, agora a gente vai colocar aqui, ó. Esse aqui é o principal, né, velho? Não tem como você ir pra praia sem um baldinho desse aqui. Agora coloca aí, ó. Coloca o baldinho aí. Faz até um castelinho. Não dá, né? Porque a gente comprou um pouco areia. Olha lá, coloca o peixinho aí, estrela do mar. Coloca o caranguejo aí, ó. Deixa eu fazer a decoração, gente. Olha, ele é decorativo. Robson, eu tô vendo ali, ó. E se a gente fizesse um castelinho mesmo? Vamos tentar? Pelo menos tentar. Não quer areia, gente. Prontinho, gente. Acabei roubando um pouco de areia aqui do fundo. Coloquei aqui. E agora chegou o momento da gente ver se vai conseguir fazer até um castelinho em cima da cama. Meu... Eu acho que isso não tem na praia. Amiguinho, fez o preparamento já do castelo. Depois de montar isso aqui não, pode subir mais na cama. Tá bom. Olha, gente. Coloquei aqui uma superfície plana. Vamos girar o baldinho cheio de areia aqui. 3, 2, 1... Será? 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 Vamos ver. Será? Será que vai sair um castelinho daqui? E amiguinho, chegou o momento? O momento mais esperado desse vídeo. Agora que a gente... Hã? Tá fazendo stories? Gente, olha. Tô assistindo no final de semana. Não vão lá no canal dele. Chegou o grande momento, gente. Agora que a gente já decorou tudo, chegou o momento de jogar água em volta da cama e ver se vai dar certo. Porque se não dá certo, não adiantou nada. Mas é isso, gente. Vamos pegar a mangueira, passar ali pra sacada e a gente vai ver se vai dar certo de encher aqui tudo de água. Tomara que dê, né? Porque foi bem cara essa lona. Prontinho, rapaziada. Aqui embaixo, ó. Lá embaixo, o Robson me entregou a mangueira. Não deixa essa mangueira aparecer pro povo não, que eles estão aí na sala. Ele literalmente ligou a mangueira aqui, passou por cima e agora tá oficialmente enchendo de água o nosso quarto. Olha isso. Ou seja, ela literalmente vai ter uma praia mesmo em casa. Vamos esperar encher, que eu tô vendo que vai ser bem rapidinho. E aí a gente volta pra ver se vai dar algum B.O., se vai dar ruim ou se vai dar bom. Gente, o que que aconteceu? A gente começou a colocar água aqui e eu tô vendo que tá lotando muito. Porém, tá quase derrubando a TV. Então eu vou ter que pedir urgentemente pro Robson desligar a água. Robson! Meu Deus do céu, cadê o Robson? Desliga a água, desliga a água. Tá derrubando a TV, tá derrubando. Desliga, desliga. Prontinho, não vai derrubar mais. E prontinho, rapaziada. Você para de machucar chiclete, por favor? E prontinho, rapaziada. O nosso quarto que a gente trolou, o quarto da Emily, transformando numa praia. Finalmente ficou pronto. Está pronto! Está pronto? E eu que fiz, né, Gil? Não, Robson fez nada. Você espalhou uma areia, toma vergonha na cara. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa praia no quarto da Emily Vick. Quem não sabe, eu fiz a música do Príncipe Atrapalhado. Se você não viu, corre aqui no canal pra ver. E essa foi a praia no quarto. Aí, por exemplo, vou que os poucos ficou de noite a praia. Ó, meu Deus! Gente, se liga nisso daqui. Esse daqui é o vídeo mais impactante do YouTube. Pra vocês terem noção, gente, a água chega na canela. Ou seja, é tipo assim, a beira do mar mesmo. Porque o resto do mar tá lá, ó. Tá vendo, gente? Eu fui inteligente. Tem que colocar na TV. Foi eu que coloquei na TV. Eu sou muito inteligente. Mostrando mais detalhes pra vocês aqui, gente. A água chega ali na canelinha. A gente conseguiu fazer o castelinho. Colocou aqui o toque final. Que é tipo assim, um galho queimado. Onde você pegou isso aí, Vick? Olha o chãozinho. Legal? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Sai daí, sai daí, sai daí. Tá caindo aqui, ó. Tá caindo aqui, ó. Eu acho, amiguinho, que como... Olha aqui pra vocês verem. Tá caindo, ó. Como a gente tem pouco tempo e pouca engenharia, a gente já tem que chamar a Emily pra pegar a reação dela. Então agora chegou o momento, gente, da gente pegar a reação da Emily Vick. White, White, vem cá. Vem cá, White. Vem cá. White, vem cá. Vai na onde? Fora a soma de olhar o David. Não, eu tô indo ali. Ali. Nossa, mas você tá despistando? É isso. Se você estiver despistando... Ficou bom? Não. Aqui, eu fizemos uma caia no quarto da Emily. Eu fizemos? Português tá bom hoje. Português não tá bom, gente. Mas fizemos uma praia no quarto da Emily lá. E aí, a gente atorou no Noel, não sei o que lá. Eu sei que a gente não é bom em trilagem assim, né? Então eu chamei o motoboy pra mim, porque eu tô muito em pé. Entendeu? O que você fazia? Então você tem que ajudar a gente, vai lá pra cima. Por quê? Preocupa se eu sou... Não, brincadeira. Mas, ó, hoje, não. Você tá com isso. Hoje, a trilagem que eu fazia era você e o Leozinho. Então, tipo assim, vocês têm que ser aprovados, entende? Como é que eu vou participar? Ah, entendi. Me precisa conversar um negócio com você. Levanta aí. Você tá com calor? Você tá com calor? Então levanta aí. Ah, meu pastel chegou! Levanta aí. Meu pastel. Ah, você pediu pastel? Isso aqui é vitamina. É vitamina, você gosta de vitamina? Olha aqui, ó. Vou te mostrar que é vitamina, não é pastel, ó. Ó, não é pastel, não. Isso aqui é vitamina, ó. Ó, vitamina. É o meu pastel. Cadê meu pastel? Vitamina. Inclusive, seu pastel já chegou, só que a gente deixou lá no quarto. Lá em cima. Ah, é verdade. O pastel tá lá no quarto. Esqueci de te avisar, amiguinha. Vamos lá que eu vou te mostrar. Você nem pegou o meu? É porque eu... Ô, Kathleen, ô, Kathleen. O pastel tá lá no quarto, o que é, Kathleen? Vai, amiguinha, sobe. Mas enquanto eu quero... Não, mas ele já entregou, já. Antes ele já entregou. E tá calor, né? Não precisa... Não precisa de mencholador, amiguinha, na sua casa. A sua casa tem tudo, entendeu? Literal... Olá, senhorita. Você tá preparada para um dia de praia com a sua própria casa? Vocês fizeram uma praia ali em cima? Não, você acha que a gente ia fazer isso? Até parece? Que legal! É porque, gente, a gente tava pensando em fazer uma coisa do mesmo lá no terraço. Porque lá é muito quente. Eles fizeram uma praia no terraço. Sim. Por que vocês chamaram pra participar? É, é porque... No terraço, você falou? É. É isso, amiguinha. Mas vamos no seu quarto primeiro, porque a gente tem que pegar a sua... O seu pastel lá de frango. Gente, eu tô com outro celular aqui, que o Robson vai entrar agora no quarto. Pra Emily ver a reação. Então a gente vai pegar a reação real dela. Vamos lá. Robson, vem Robson, vem Robson. Chegou o momento, gente. Aí, o pastel, vamos ver se o pastel já tá aqui, gente. Gente, o que que é isso? A gente trouxe a praia até você. E ainda colocou ali, ó, o cenário. A gente é muito inteligente, cara. O que que você achou do seu quarto aqui de praia? Olha isso, tem até água. Agora a gente coloca a culpa no void? Foi o void! Amiguinha, calma, deixa eu explicar uma coisa. Gente, não, para, para! Espera! Não, não é brincadeira! Não, não é brincadeira! Vocês sempre estragam! Não, não, não! Não tô nem o quarto, meu Deus! Minha Deus! Segura a água! Vocês sempre estragam tudo! Vocês estragam minha bolsa! Vocês estragam meu quarto! Não, 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 não! Vocês estragam! Eu cacei de vocês! Olha como tá minha cama, Léo! Para! A gente fez até o castelinho ali, ó, o castelo. Eu vou contar pra minha mãe. O que fala, Dino? Eu vou contar pra minha mãe. Pode contar que você estragou o quarto inteiro. Meu Deus do céu! Amiguinha, agora deu ruim. Eu também quero ficar! O Robson tá vazando água tudo! É isso! Meu Deus do céu! Quem que deu a ideia desse vídeo? Você! Foi o void! Agora a mãe da Emily tá vindo aqui. Tá vindo aqui. A mãe da Emily tá vindo aqui. Vamos fechar a porta. Resolvido! Não foi eu, não foi a gente. Não foi a gente, não foi a gente. Não tem como a gente soltar! Foi a gente! Quem tem a minha mãe? Caraca! Tia! Foi o void! Foi o void! Foi o void! Não foi a gente! Eu tô segurando aqui, mas não foi a gente! Eu quero o meu quarto! O que é que vai... Cara, por isso, gente! Eu não vou, porém, vim dentro da casa com esse menino! Eu também quero brincar! Vim entre vocês dois aqui em casa mais. E é sério, viu? E deixe isso aqui limpo que eu vou ligar pra sua mãe! Amiguinho, eu acho que deu bom! Falta uma pessoa pra gente mostrar o quarto! O rei das trollagens! O que pediu pra gente fazer isso! A gente foi trollado por ele! Vamos atrás dele! Só que você tem que segurar aqui, porque senão vazou tudo! Mais do que vazou! A TV tá moiada! Deu ruim, gente! Eu curtei pra todos! Oi, void! Você lembra que você passou o cargo pra gente e a gente não podia deixar seu nome? O void não fez isso, não! Deixa eu te falar, eu não defendo ele, mas ele falou que foi vocês mesmo! Porque o void tá passando mal e essa tua mulher tá mandando camina! O void não sou eu, eu adoro por isso! Vem! Você vem! Vocês dois estão expulsos dos outros! Mas eu tô... Gente, falta uma coisa aqui... Ô, ô, cameraman, dá pra você gravar? Porque faltou o gran finale! Eu... Câmera man? É. Produtor? O picado. Chegou o momento de eu brincar um pouquinho! Não faz isso! Porque eu gosto de brincar! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso!